E parece mentira, mas o velho golpe do bilhete, você já ouviu falar, bilhete premiado, continua fazendo vítimas. Chega lá pra alguém e diz, olha, tem um bilhete aqui de um milhão, tô vendendo por 20 mil reais, tá afim de comprar e tem gente que compra. Um dos grupos que estava atuando aqui na região com esse crime foi preso hoje cedo em Balneário Camboriú. A repórter Daiana Brocardo traz todos os detalhes pra gente. Olá, boa tarde a todos. Duas mulheres e um homem foram presos na manhã de hoje em um apartamento na rua 3.700 aqui na cidade de Balneário Camboriú. Eles são suspeitos de aplicarem o golpe do bilhete. A investigação começou há cerca de um mês depois que uma idosa foi abordada em um ponto de ônibus do bairro Guarani, lá na cidade de Brusque. Ela teria entregue a esses suspeitos 800 reais em dinheiro e também feito compras no valor de 1.500 reais no cartão de crédito da vítima para essas pessoas. A investigação começou há cerca de um mês pela polícia civil mesmo da cidade de Brusque, que foi quem cumpriu os mandados hoje aqui em Balneário Camboriú. No apartamento também foram encontrados objetos que ligam os suspeitos a esse crime. A polícia civil também investiga agora se essas pessoas estão envolvidas em outros crimes desse tipo aqui na nossa região. De Balneário Camboriú, Daiana Brocardo.